Eu vou mostrar pra vocês três casas hoje, tá bom? Essa é uma delas, é a mais barata de todas, hoje é domingo, janeiro, março e abril, abril 10, aqui é o Weicker Realtors, vamos nessa casa aqui, 22,62, da Clermont Street, desculpa o vento aí, do outro lado da rua tem lá pra jogar baseball, jogar baseball lá também e tal, aqui estão os restaurantes, não sei o que e tal, pertinho de casa, mas aqui já não é Bethlehem Township, aqui é Bethlehem mesmo, bom, vamos entrar aqui dentro, essa é uma das casas é mais baratinha, vou mostrar pra vocês, começar aqui, isso aqui é de borracha, não sei o que eles fizeram assim pra cobrir, ficou feio, atentado, ei Steve, here's the glasses, yeah, they are, right there, I'll be doing a lot of Portuguese speaking if you don't mind, então vamos entrar aqui embaixo, que bicho que é esse aí cara, é um coelho cara, ok, vamos ver aqui fora, falar que tem um troço novo aqui, um Porsche novo aqui fora, feito em 2013, foi feito isso aqui, o que vocês acham? Aqui tá o quintal da casa, assim, colocar uma hortinha lá, tá, se vocês gostam do tipo de coisa, ar-condicionado parece que é central, tá bom? Tudo isso aqui foi feito em 2013, isso que vocês estão vendo aqui, supostamente com código, né, a cidade tem que dar permissão e tudo mais, isso aqui não fica com a casa, aqui é o churrasqueira do cara aí, aqui é o smoker dele, vou fazer carne ali dentro, não sei quanto tempo pra demorar essa bateria, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Aqui tem uma luz aqui, aqui tem um banheirinho, chuveiro aí, janela desse jeito, quem vai tomar banho assim cara? O que que é aqui? Ok? Pra guardar umas coisas aí, banheirinho pequeno aqui embaixo do, do porão, né, é o que eles chamam de split level, tá bom? Essa casa é um split level, a sala aqui embaixo que tá uma garagem, tá bom? Porta automática, garagem grande, que você trabalhar, fazer o que tem que fazer, não sei o que, sabe? Bacana, isso aqui é a lata de reciclagem da cidade, legal garagem, vamos ver aqui essa porta aqui, opa, tem um basement cara, que legal, isso aqui eles chamam de split level, tá bom? Bacana cara, você já sabe que eu gosto de basement, né? Olha aí, legal, 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 pra guardar coisas, parece que coleciona coisas aí do Star Wars, não sei o que mais, hum, que tal Yorah? e um barzinho, tá bom? Barzinho aí, wine cooler, o que que é isso aqui? Ah, eles converteram de óleo pra gás, isso aqui é novo, converteram de óleo pra gás, aqui tá o óleo, pra esquentar a casa, eles converteram aqui, tá bom? Muito melhor usar gás que óleo, isso é outra coisa que você tem que ficar de olho, tá bom? O óleo é muito caro pra esquentar a casa, muito caro mesmo, é ó, pegar o gás natural, gás de rua, perdão, aqui tá lavadora, secadora, aqui tá pia do porão, serviço aqui é do que, acho que um 100, não dá pra ver, mas eu acho que é 100, é, pelo cabo dela é 100, é isso aí, tá bacana, lugarzinho aqui pra guardar suas coisas, uma vitrola muito louca aí, tá bom? É isso aí, gostei do porão, aqui o que eles chamam de man cave, esse daí é o man cave, olha aí, ó, subir aqui em cima, aqui tá outra salinha, bacana pra família, aqui já tá sala de visitas, ok, a única coisa que eu não tô curtindo muito aqui são essas prateleiras, prateleiras são um pouco velhas, isso aqui também, né, tá bom, elétrico, porque a casa não era gás antes, né, aqui tá uma salinha pequenininha, mas tá aí, aquele lavadora tá aqui, esses cabinetes aí tão velho, cara, tá bom, tão velhinho, vamos subir lá em cima, dar uma olhada aqui nos quartos, rapidinho, tomar que essa bateria não morra, banheiro aqui, bacana, são dois banheiros já aqui, legal, tá legal, tá bacana demais, tá bom, banheiro, segundo piso, quartinho aqui em cima, parece que eles tem bebê, casal jovem, olha aí, ó, nasceu em maio 15, não diz o ano, mas isso aqui, bebezinho, acho que eles compraram quando eles estavam sem crianças, agora estão com criança, criança, já precisa se mudar pra uma casa maior, tá bom, mas confortavelmente, aqui o quarto de casal, confortavelmente, aqui tá o closet, guarda-roupa, dá pra ter uma família com três, um, dois, três, três, não, duas crianças, muito bem, parece que aqui já é um quarto de uma criança, dois, aí ó, pezinho com o bebezinho, irmãozinho dele, legal, então, tamanho do quarto, essa casa aqui, eles estão pedindo 245 mil, as taxas aqui são 5 mil dólares por ano, tem 1.900 pé quadrados, dois banheiros, dois banheiros, foi construída em 1959, três quartos, não diz aqui quanto que é, mas o cara me falou que é 5 mil por ano, tá alto, tá alto, tá bom, tem isso aí pessoal, vou deixar vocês por aí, fiquem de olho que já vai sair mais vídeos de outras casas, essa aqui é mais baratinho que tem, tá bom, uma casa dessa aqui pra você comprar, vai ser uma média de uns 1.800 por mês, mais as taxas, né, estamos falando de mais uns 500 em cima, tá bom, tem mais ou menos por isso aí, uns 2.500, 3.000 dólares por mês, vale a pena, eu acho que sim, consegue, vocês me deixam saber, então pessoal, fiquem com Deus todo mundo, a gente conversa na próxima, tchau, tchau pra vocês.